Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui nesse sabadão, aqui no Clube de Campo de Batatais, com a Juliana, que representa a instituição dos Bombeiros Mirins. Sem Fronteiras. Sem Fronteiras, né Juliana? Como todos sabem, o nosso canal se preocupa muito com a notícia verídica, em especial quando envolve as nossas crianças, as crianças de Batatais. E eu estou aqui com a Juliana para poder esclarecer algumas informações. Juliana, primeiramente, obrigado por ter recebido a gente aqui. Eu que agradeço. E por falar desse assunto. Juliana, o que está acontecendo? A gente tomou ciência, a partir de ontem à noite, até no decorrer dessa manhã, de muitas informações através de redes sociais, de que estaria acontecendo um curso de Bombeiros Mirins, aqui no Clube de Campo, porém algumas informações falando que isso se tratava de fraude. A gente está aqui, viemos em loco, as crianças estão ali, depois a gente vai passando as imagens. Fala para a gente, Juliana, o que é esse projeto? Bom, vamos lá. O Viva Centro, ele é um programa, uma instituição que já está há 15 anos no mercado. Nós temos o nome Fantasia de Bombeiros Sem Fronteiras. Já com 30 mil alunos no Brasil inteiro, atuamos mais de 20 municípios, e com treinamento para crianças de 4 a 12 anos. Como todo mercado, como todo segmento, é um mercado competitivo. E a gente acabou tendo essa triste notícia hoje cedo, que estava circulando como um golpe, e nada mais é uma concorrência que também atua no mercado com o mesmo segmento que o nosso, de cursos de bombeiro civil para crianças. Então, eu até agradeço o espaço de vocês aqui, de poder dar um esclarecimento, que a nossa empresa é uma empresa idônea, que a gente trabalha com muito carinho, com muito respeito com as crianças, os pais das crianças que disponibilizam do seu tempo no sábado para estar aqui hoje, fazendo a vontade do seu filho, onde a gente despertou um interesse nessas crianças em ocupar um tempinho do seu sábado para estar aqui, conhecendo um pouquinho sobre as atividades de bombeirismo. Então, nós atuamos, o nosso curso é composto por 24 sábados. Hoje, nós fazemos uma demonstração, onde as crianças têm a oportunidade de conhecer um pouquinho o que elas vão aprender, o que elas podem aprender durante esse período de curso de 24 sábados. Então, nós temos aqui atividades de recriação, de bombeirismo, fazemos uma palestra para os pais, explicando o objetivo do projeto. Nós focamos muito com a valorização da família, respeito, disciplina, e é esse o nosso trabalho. E vocês não são daqui, né? Não, nós não somos daqui. A nossa sede fica em Suzano, a nossa sede fica em Suzano, São Paulo, porém nós temos polos no Brasil inteiro. São 138 municípios que nós atuamos hoje, com 30 mil alunos ativos, né? E nós, primeira mão, nós procuramos bombeiros aqui da cidade, até para fortalecer os bombeiros aqui. E assim, foi extremamente fechado. Então, nós tivemos uma ajuda aqui, de pessoas daqui de Batatais mesmo, que trouxeram bombeiros de Brodovski, de Ribeirão Preto, para estar nos auxiliando com as crianças, né? Mas nós não conseguimos bombeiros aqui. E por qual motivo? Concorrência, né? Por então, assim... Então, um grupo fechado, né? Onde eles já atuam aqui, e não tiveram interesse nenhum, muito pelo contrário, se recusaram, e publicaram notas de fake news, falando que o nosso curso é um golpe. Juliana, e vocês estiveram visitando as escolas do município, para convidar as crianças. A Secretaria de Educação autorizou essa visita nas escolas, e em algum momento, vocês se apresentaram ao Secretário de Educação, a qualquer coordenador, como sendo de Batatais? Isso, é o seguinte, toda vez que a gente realiza esse trabalho, a gente primeiro comunica à Secretaria de Educação. Então, nós protocolamos, o ofício foi autorizado pelo secretário, que nós iríamos fazer um convite para as crianças nas escolas, né? Só que, infelizmente, nós temos uma autoridade aqui na cidade de Batatais, que acaba agindo de má fé. Então, eu não quero citar nomes, não vem ao caso, né? Acho que as pessoas aqui já sabem do que se trata, então eu não preciso citar. E a gente foi pego de surpresa, mas nós estamos aqui para dar todo esclarecimento. As portas do clube estão abertas, né? Como foi feito aqui, como foi conversado com a Mara, que as aulas seriam feitas aqui. Nós vamos fazer uma parceria com o clube para ministrar os treinamentos aqui, inclusive. E é isso. Juliana, essa autoridade, só para deixar claro, obviamente, não precisa citar nomes, se trata aí de um prefeito, de um secretário ou não? De um vereador da cidade, né? Que também atua na área. Deveria ser um parceiro nosso. Ele preferiu agir de má fé, falando da nossa instituição sem ter conhecimento nenhum. Então, é muito triste isso. Eu acho que essa sua fala já explicou muito bem para o Batata Ace, né? O que está acontecendo. A gente percebe a responsabilidade de vocês. E eu gostaria que você deixasse um recado para os pais que ainda estão em dúvida ou que caiu no conto dessa notícia. É uma notícia infeliz. Faça o convite aos pais que podem vir. Gostaria de convidar todos os pais que estão aí em casa com as suas crianças. As nossas crianças precisam desse momento. As nossas crianças precisam de uma instrução de respeito, disciplina, de valorização da família. Tragam seus filhos, sem compromisso, tragam seus filhos para que eles possam ter a oportunidade de fazer uma aula hoje aqui com a nossa equipe, com os nossos bombeiros que estão aqui com todo carinho para fazer uma recriação. E vai ser um prazer recebê-los aqui. E lembrando que é totalmente gratuita essa aula inaugural aqui no Clube de Campos de Batatais. A gente sempre prima pela informação correta, informação verídica, e por isso que a gente veio aqui com o Figuem Loco. Tá bom? Um abraço a todos. Bom final de semana. Tchau, gente! Bom dia, Michel. Tudo bem? Pois é, na semana passada, na sexta-feira da semana passada, um grupo de pessoas procurou mandar as nossas escolas para poder fazer uma divulgação de um material, de um curso de bombeiros nas nossas unidades. e sempre que isso acontece, as escolas só autorizam, só deixam entrar quando a Secretaria de Educação permite. Como eu não estava na escola nesse momento, a diretora me ligou e eu, entendendo, eu entendendo, que eram pessoas de Batatais, que eram do projeto de bombeiro mirim, que já aconteceu na nossa cidade, atendendo muitos nossos estudantes em outras edições, eu entendi que era isso e autorizei o ingresso dessas pessoas para poder fazer a divulgação do material nas escolas. E autorizei nessa escola e em todas as outras, tá? Isso foi na sexta-feira da semana passada. Eles foram rapidamente distribuir um panfleto para os nossos estudantes. Ontem à noite, eu recebi uma mensagem de que isso seria um golpe. De imediato, eu mandei mensagem para o Engel, do Corpo de Bombeiros Militar, para saber se ele conhecia, alguma coisa assim, ele disse que não conhecia, mas que era uma prática desse pessoal vender curso, né? Obviamente, não dá para a gente saber se é golpe ou não. E hoje, pela manhã, eu acordei, né, com uma série de mensagens de mães, de várias pessoas, né, dizendo que isso se tratava de um golpe, né? Então, foi nesse contexto que eu disse, olha, se é um golpe, né, nós também fomos enganados, essa é a verdade, né? Mas eu não estou dizendo que é um golpe ou não, porque eu não conheço o projeto. Quando foi me apresentado por telefone, eu entendi que era uma situação, né? Depois, eu falei com o Milani, ele me explicou que não tem nenhuma vinculação com o bombeiro aqui de Batatais, o projeto de bombeiro e foi o Milani de Batatais e foi isso, né? Então, da minha parte, eu peço desculpas, porque a responsabilidade é totalmente minha, foi eu que autorizei, então, não é responder a escola, do diretor da escola, nada disso, né? Então, assim, eu tenho que assumir minha responsabilidade, foi eu que autorizei o ingresso dessas pessoas nas escolas. Se é golpe ou não, eu não posso, não sou a pessoa para poder dar esse parecer, né? O que eu tenho orientado as famílias, todo mundo que entra em contato comigo é, olha, leia, né? Leia antes de assinar qualquer coisa, né? Veja com bastante atenção, pergunte, tire dúvidas e veja se, de fato, é aquilo que eles colocam na propaganda. Então, Michel, é um sábado bastante polêmico, bastante tumultuado, eu espero, né? Assim, sinceramente, que ninguém seja lesado, que ninguém sofra nenhum prejuízo. Peço desculpas, mais uma vez, pelo meu ato de ter franqueado a entrada dessas pessoas nas escolas, né? Mesmo sem saber se era ou não era, fica aí como um aprendizado para mim e um alerta de não autorizar talvez nenhum tipo de divulgação mais nas nossas escolas. Isso já acontece raramente, mas vou redobrar os cuidados e tomar as medidas também para que episódios como esse não se repitam em nossa cidade. E aí Obrigado.